Oi pessoal, ela é a Maria Guara e hoje nós estamos em mais um passeio de lancha, pessoal, é isso mesmo. Só que dessa vez estamos em Maragogi. Gente, muito espetáculo, espetáculo. O mar aqui é algo incrível, uma cor assim deslumbrante. Não é à toa, né Maria, que ele é chamado de nosso Caribe, o Caribe Brasileiro. Aqui ainda, ó, no caminho de Moisés, lá bem mais movimentado do que pra cá. E olha quem está ali na água. E aí, filha, tá delícia? Tá bom aí, né? Jéssica, segura. Olha elas aí, tipo, ó, no picolézinho. Olha o tamanho dessa lancha, gente. Vou mostrar do lado de lá. Então até aquela parte superior, que foi onde a gente gravou o início do vlog. E tem uma parte embaixo, que é de quarto, banheiro, muito legal. Então, estamos agora dentro d'água, aqui no caminho de Moisés. Olha que lindo. Que lindo. Caminho de Moisés, por quê, meninas? Porque lembram da passagem da Bíblia. Exatamente. O mar, ele é separado aqui por uma faixa extensa de areia. Por isso, o caminho de Moisés. Gente, olha a cor dessa água. Que espetáculo. Pessoal, nossa segunda parada aqui nos peixinhos. Temos, temos mais ou menos uma... Oi, Jéssica! Temos mais ou menos uma hora antes da maré subir. Ali está a Francisca, ajudando a Maria Clara. Ó, as embarcações menores conseguem chegar bem perto de onde ficam os peixinhos. É a segunda vez que eu venho aqui em Maragujil. É tão encantador como a primeira vez. É muito lindo, gente. É obra de Deus mesmo, assim. Uma natureza tão perfeita. Olha o perrengue ali. Olha o perrengue ali, gente. Isso escuro aqui, ó. Olha a pedra. E antes de sair da embarcação, o moço já avisou pra ter cuidado com as pedras. E realmente, quando a gente pisa, eu dou um bocado. É melhor a gente ir caminhando pela areia. Finalmente, paramos aqui pra almoçar. Oi! Né, mozão? Muito bem. Como é o nome desse lugar? Casa da Praia Laude. Ó, agora é bem bonitinho. Tem lojinha. Aí, aqui, ó. Tem um espaço VIP. Olha que bacana, gente. Com ofurô e tudo. São três. Muito legal, gente. Incrível. E uma piscina de borda infinita. Nós não estamos no espaço VIP. Mas, Esperança é a última que morre. Quem sabe, na próxima, né? Gente, olha esse balanço. Estou doida pra ter um balanço desse em casa, ó. Gente, isso fica tudo bonito aqui, sabia? Não sei o que acontece com esse povo na praia, não? Eu já sou bonita. É, mas fica mais ainda. Né? Maria tá com fome. Como é a cara de fome, Maria? E a hora que chega a sobremesa? Eu acho que agora já vamos voltar lá pra onde tá o carro, desembarcar. Mas antes nós vamos mostrar pra vocês a lancha. Não esqueci da promessa não, hein, gente? Pessoal, vou fazer com vocês o tour pela lancha. Olha a cara desse povo. Olha a cara desse tour se achando bonito. Aqui estamos com o Kemuel, com o Vitor. Que acompanhou a gente nesse passeio aqui na lancha. Essa aqui é a parte de fora. Uou! Que difícil eu não vou mostrar, né? Aqui é a parte de fora da lancha, bem grande. Essa é a maior que a gente andou, né, amor? Aqui é a parte que fica comandante aqui da lancha. E aqui é a parte de dentro. Gente, olha que demais. Uma mega cama aqui. Um pro-ondas aqui embaixo. E a frigobar. A gente tá com uma espécie de uma geladeirinha, por ver. Mas duas camas, uma cama aqui e outra cama aqui, é realmente muito grande. Aqui, ó, tá naquela parte de cima. E aqui nessa porta. Banheirinha. Olha, pra vocês terem uma noção. Olha como é grande esse espaço interno. Eu estou encantada. Eu só queria uma pra mim, né? Quem sabe um dia. E agora eu vou mostrar pra vocês a última parte, que é a parte lá de cima. Pra subir, é por essa escadinha. Olha ali, a cara da pessoa afogada. A visão daqui de cima, lá pra aquela parte externa do barco, da lancha que eu mostrei pra vocês. E aqui em cima, olha o tamanho desse espaço. Tem uma bonitinha aqui. Tem outra bonitinha aqui. Tem uma feiosa ali. E aí, vocês gostaram? Sim! Essa louça está aprovada? Muito! Está aprovada? Sim! Gostaram do passeio? Muito! Agora nós estamos de frente para o sol. E olha que demais o reflexo do sol na água. Pessoal, esse é o sul. Esse foi o vídeo, o nosso passeio. Agora já estamos indo para o nosso ponto final e depois voltamos para Tomandaré. Espero muito que vocês tenham gostado porque nós amamos o passeio e também adoramos compartilhar tudo com vocês. Super beijo. Tchau. Agora eu tenho que levantar, gente. Vocês me ajudam? Me ajudam. Beijo. Tchau.